Caminhando e cantando Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Então, vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Então, vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos cordões E ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão e tal Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Então, vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Quem sabe faz a hora E não espera acontecer E não espera acontecer E não espera acontecer E não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam, uma antiga lição De morrer pela pátria, e viver sem razão Então, vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, e não espera acontecer Então, vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, e não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando, e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, e as flores no chão A cerveza na frente, e a história na mão Caminhando e cantando, e seguindo a canção E aprendendo e ensinando, uma nova lição Então, vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, e não espera acontecer Então, vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, e não espera acontecer Quem sabe faz a hora, e não espera acontecer Quem sabe faz a hora, e não pegautas kommer, a partir tem lá, e não espera acontecer Quem sabe faz a hora, e a hora, e não percebe Quem sabe faz a hora, e não importa